A equipe de bombeiros de pouso redondo foi acionada na madrugada desta quinta-feira, dia 29 de agosto, para um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus na BR-470, 182, em pouso redondo em Santa Catarina. Chegando no local, constatou-se uma colisão frontal entre um Chevrolet Spin Prata e um ônibus rodoviário de passageiros. Dentro do primeiro veículo encontrava-se um homem de 43 anos com nível de consciência alterado, preso pelas ferragens e politraumatizado. Neste veículo também estava uma passageira que não foi identificada, já fora do veículo e que foi conduzida ao hospital por populares. No segundo veículo, portanto, havia 26 passageiros e o motorista da empresa de ônibus que nada sofreram e que dessa forma recusaram qualquer atendimento. A equipe de resgate concentrou esforços no desencarceramento, extração e atendimento pré-hospitalar do condutor do automóvel pela gravidade das suas lesões. Após a condução da vítima, a guarnição realizou a limpeza da pista e auxiliou no controle do tráfego até a chegada da PRF. A cena ficou aos cuidados da polícia. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.